E ó, completa nesse sábado, 351 anos, a nossa capital, né? Tá aí na clock, fui pro centro pra pescar o que que os moradores, os marezinhos, né? Gostam dessa história, o que que eles admiram, ou como eles se identificam com a nossa cidade? Montou até uma banquinha lá e tudo, vou te contar, vamos ver. Sou do estado do Rio. O que que tu gosta daqui de Floripa, o que te faz ficar aqui até hoje? Ah, eu acho que são... o armarinho é muito bom daqui. Aqui você tá numa grande cidade, mas ela é, na época que eu cheguei, bem provinciana, né? Mas hoje ela ainda é uma cidade pequena. Não é uma São Paulo, não é um Rio de Janeiro. Você tem uma vida mais calma. Mesmo estando numa capital? Mesmo numa capital. A sua vida é mais tranquila. Eu acho que antes era mais... é... mais pra manezinho. Hoje tá um manezinho diferenciado. Mas continua com a sua essência, entendeu? Mas eu acho que tudo muda, né? As praias, tá cheio de gente de fora aqui, isso vai trazendo outros costumes. Então isso vai... A senhora acha isso bom? Eu não desgosto, não. Eu acho que a mudança sempre vem pra melhor. O que é a essência do manezinho que você comentou? Olha, é um ser maravilhoso. É... com a postura dele que tu colocou ali do Estepô, é interessante porque ele é simples e tem um conhecimento enorme. E aí